Eu vou mais para você ficar nasce, dentro da mão, está na cabeça do chão. Aprende mais esse dia, escrevendo, e agora aprendemos o peito do chão. Ok, temos ele, que vai para o chão, né? Muito bem. 3 e e e, p e e, 10. Aqui, 2 tais, 1 e e e, 1 e, 1 e, 10. 3 e e, 1 e, 10. Aqui, 2 e, 1 e, 3 e, 10. E aí 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 Por isso, o que você viu, é o que você percebe.